Nós somos sujeitos à influência das leis espirituais, pela obediência ou pela transgressão. E existem duas formas de influência, pela transgressão pessoal ou pela transgressão geracional. Eu diria que há uma lei que é pessoal, há uma lei de responsabilidade pessoal e há uma lei de herança. A lei de responsabilidade pessoal, nós podemos tipificar pelo texto que está em Ezequiel 18. Diz, a alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. O pecado do pai não traz uma consequência para o filho pela lei, que é essa lei da responsabilidade pessoal. O pecado do filho não traz responsabilidade para o pai. O texto ainda usa um adagio, se os pais comerem uvas verdes, o dente dos filhos não vai embotar. Não existe como um filho pagar pela transgressão do pai. O salário do pecado é a morte e morte é separação de Deus. Morte não é ficar de mãozinha encostadinha dentro de um caixão, olho fechado, não. Morte é vida eterna separar de Deus. Então, é uma lei, essa lei da responsabilidade pessoal, ela influi na eternidade do homem. Ela influi na eternidade do homem. A alma que pecar, essa morrerá e essa ficará eternamente separada de Deus. Não há como você atribuir à sua geração futura a responsabilidade e a consequência da responsabilidade. Mas tem outra lei. Essa lei é a lei da herança. Nessa lei da herança, não está o reflexo que vai influenciar na eternidade, mas sim influenciar na vida aqui na Terra. Então, vamos lá. Se você tem uma herança espiritual, porque seus pais derramaram sangue, porque aconteceu furtos, porque aconteceu abortos, porque aconteceu adultério. Essa lei espiritual, que é a lei da herança, não vai tirar a sua salvação. A salvação do seu pai estará prejudicada se ele não se arrepender. Ele vai morrer pelo seu pecado. Mas ela vai trazer uma consequência geracional, onde a vida abundante será prejudicada. Quando Jesus fala, o ladrão não vem ser não somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele está falando de uma vida plena, de uma vida cheia de bênçãos. Quando você tem uma herança maligna, quando há um legado geracional, onde houve, pela prática dos seus antepassados, desobediência à palavra de Deus, desobediência às regras espirituais, às leis de Deus, a sua vida abundante pode desaparecer. Mas a sua salvação pode estar garantida, porque você pode não ter responsabilidade pessoal de pecado que tire a sua salvação. Vou te dar um exemplo bíblico, Daniel. Daniel estava no cativeiro e ficou no cativeiro por muitos anos. Daniel esteve no cativeiro durante o governo da Babilônia, Nabucodonosor, depois no governo de Assuero, depois do filho de Assuero, Dario. Daniel continuou no cativeiro quando Ciro foi e tomou o povo que estava na Babilônia. Daniel, ele esteve num cativeiro, significa sem liberdade, longe da sua terra, pagando um preço altíssimo, altíssimo, pelos pecados dos seus antepassados. Daniel, quando ele leu no livro do profeta Jeremias que o cativeiro deveria durar 70 anos, ele foi consultar o livro do profeta Jeremias, claro. E ele encontra o que no livro do profeta Jeremias? Encontra que 70 anos antes, Deus havia dito que faria pesar a sua mão nas gerações futuras. Porque aquele povo começou a praticar a idolatria. Deus colocou numa terra que era para ser bênção na vida daquele povo e aquele povo vai adorar os deuses da terra de Canaã. E aí, em consequência disso, houve o cativeiro que levou para a Babilônia. Os filhos eram crianças, eles não tinham responsabilidade na idolatria dos pais. Você vai encontrar textos em Jeremias, onde o Senhor diz assim, eu coloquei vocês numa terra fértil, numa terra abençoada, numa terra que manda leite e mel, mas vocês não deram honra ao meu nome, a minha lei não guardaram, os sacerdotes profetizaram por Baal e o povo começou a adorar ídolos. Coisas de nenhum proveito. E aí o Senhor diz, por causa disso, eu ainda pleitearei convosco e até com os filhos dos vossos filhos, eu pleitearei. Filho de filho é neto, é neto. Você vai ver também em Jeremias, Deus mandando uma advertência, uma informação. Olha, vai acabar o tempo da alegria. Vai vir tempo de choro, tempo de tristeza. E quando o povo perguntar por que Deus está brabo, por que Deus nos ameaça com todo esse mal, profeta, você vai responder para o povo, porque os vossos pais me deixaram. A minha lei não guardaram e foram atrás de ídolos, coisa de nenhum proveito. Resumindo, por causa dos pecados dos antepassados, Daniel ficou no cativeiro. Ele não tinha responsabilidade pessoal para estar no cativeiro. Mas o cativeiro aconteceu e cativeiro não é vida abundante. Ninguém tem vida abundante em cativeiro. Então, quando você começa a compreender isso, você vai entender que tem que tratar as duas coisas. Tem que tratar o que é responsabilidade e tem que tratar o que é herança. E aí eu vou lhe dizer, continua comigo que você vai aprender sobre isso. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.